Então, vamos lá. Vamos resolver, então, a questão 10, 11, 12, 13, 14. Vamos começar pela 10. O lucro mensal de uma empresa é dado pela expressão L igual a 40x menos 3.000, onde x é a quantidade mensal. Eu sempre gosto de fazer aqui um sketchzinho aqui no canto, mas se você não quiser, não precisa. O importante é fazer a conta certa. Então, essa é a expressão do lucro. x é a quantidade mensal vendida do produto. Então, qual deve ser... Qual quantidade deve ser vendida mensalmente para que o lucro seja igual a... O lucro seja igual a 3.000. Qual é o valor de x quando L é igual a 3.000? Então, você pega esse valor de 3.000, substitui aqui para obter, por exemplo, 3.000 igual a 40x menos 3.000. Ok? E vamos encontrar o valor de x, uma equaçãozinha do primeiro grau. Então, isso aqui fica... Vou colocar aqui 3.000. Agora, eu vou fazer assim. Vou mudar tudo que tiver x vai ficar do lado direito e o que não tiver x vai ficar do lado esquerdo. Então, o 3.000 está aqui subtraindo. Eu vou passar para o lado de cá somando. Então, vai ficar mais 3.000 igual a 40x. Ok? 3 mais 3, 6. Então, isso fica 6.000. É igual a 40x. Ok? Então, 6.000 sobre 40 igual a x. Então, o 40 agora aqui está multiplicando. Eu passei ele dividindo, né? Tá? Informalmente, a gente fala desse jeito, né? Mas significa que nós estamos dividindo ambos os lados por 40, né? Ou multiplicando ambos os lados por 1 sobre 40, né? Pelo inverso de 40. E 6.000 sobre 40 dá 150. Então, x igual a 150. Então, a quantidade vendida deve ser de 150 para que o lucro seja de 6.000. Tudo bem? Ok? Daqui para frente, a partir da próxima aula, né? Nós vamos desenvolver uma teoria. Então, eu vou apagar esse, tá? Depois vocês voltam o vídeo para ver aqui. Eu vou apagar para usar esse espaço para resolver o 11. Qualquer coisa, vocês voltam, pausam, façam suas anotações aí. Então, como eu estava falando, daqui para frente, né? Nós vamos começar a desenvolver uma teoria de funções para deixar esses probleminhas aqui mais sofisticados, tá? Vamos poder resolver esse tipo de problema com mais ferramentas, né? Tá? Ferramenta do cálculo, né? Nós vamos estudar a função lucro, a função custo, a função demanda. E, a partir disso aí, vamos ter ferramentas para trabalhar com probleminhas mais sofisticados. Mas, mesmo no âmbito das equações de primeiro grau, né? A equação de primeiro grau, a gente já pode abordar esses probleminhas. Então, vamos para a questão 11 agora. O custo mensal de produção de x camisas de uma fábrica é C. Então, o custo é C igual a 4.000 mais 25x. Uma expressão da forma x mais B, né? Uma equação do primeiro grau. Qual deve ser a quantidade mensal produzida, sabendo-se que o custo é 5.000? Então, o custo mensal de produção de x camisa, Então, x é a produção mensal, né? De camisas. Então, qual deve ser a produção mensal, sabendo-se que o custo é 5.000? Mesma ideia do exercício anterior, tá? Então, qual é o valor de x quando C é igual a 5.000? Então, vamos substituir lá, ó. Vou colocar, então, agora 4.000 mais 25x igual a 5.000. Eu igualei as duas, tá? Então, eu igualei aqui a expressão 4.000 mais 25x igual a C, que é 5.000, tá? Então, agora 25x é igual a 5.000 menos 4.000. Então, x é igual a 5.000 menos 4.000 dividido por 25. E agora você pode, na calculadora, fazer essa conta para achar o valor de x. Então, vamos fazer aqui, estou fazendo a calculadora do celular. 5.000 menos 4.000 dividido por 25. Isso resulta em 40. Tudo bem? Bateu aí com o de vocês. Então, é preciso ser produzida 40 camisas mensalmente para obter um custo de 5.000. Desde que o custo é dado por essa expressão. 4.000 mais 25x. Ok? Vamos, então, para o próximo. Voltar para o 12. Depois a gente faz 13. Então, vamos lá, 12. O lucro de uma empresa é dado por L igual a 20x menos 5.000. Onde x representa a quantidade mensal. Ok? Produzida. Sabendo-se que a quantidade mensal é vendida. Então, acima de qual quantidade mensal vendida, o lucro é superior a 10.000. Então, aqui, o 12. O lucro de uma empresa é dado por essa expressão. 20 menos 5.000. 20x menos 5.000. x é a quantidade mensal vendida. Então, acima de qual quantidade mensal, o lucro é superior a 10.000. Ok? Então, acima de qual quantidade mensal eu obtenho, eu tenho que... Qual é a quantidade mensal que eu tenho que produzir para que eu obtenha um lucro acima de 10.000. Ou seja, então, aqui, o L tem que ser maior do que 10.000. Tá? Tá bem claro aqui, né? O lucro tem que ser superior a 10.000. Estou colocando estritamente maior, porque se superior, eu estou entendendo que tem que ser maior, estritamente maior que 10.000. Tem que ser superior, né? Se for 10.000, não é superior a 10.000. Ora, então, a gente faz as mesmas... Os mesmos argumentos que estávamos fazendo anteriormente, só que agora, em vez do igual, a gente usa o maior. Então, fica 20x menos 5.000, que é o lucro, a função lucro, né? A expressão do lucro, de fato. E isso tem que ser maior do que 10.000. Tá? Então, isso fica 20x maior do que 10.000 mais 5.000. Então, o x tem que ser maior do que 10.000 mais 5.000 dividido por 20. Tá? Então, o 5.000 estava subtraindo, passei para lá somando. E eu estou deixando tudo assim para fazer uma conta no final, para fazer uma conta só, tá? Mas, poderia fazer os pedaços, não tem problema, não. Então, vamos lá, ó. 10.000 mais 5.000 dividido por 20. Então, x tem que ser maior do que 750. Então, é preciso que seja feita uma quantidade mensal superior a 750, para que o lucro seja superior a 10.000. Então, é um problema bem prático, né? Tá? Bem bonitinho. Uma questão interessante aqui, que surge, é a seguinte, ó. Se você estiver usando o seu celular aí para fazer essa conta, se você estiver usando o celular para fazer essa conta, tá? Você tem que tomar o seguinte cuidado. Ao digitar 10.000 mais 5.000 no celular, você precisa dar, nesse momento, 10.000 mais 5.000, você tem que apertar a tecla igual. Para que seja 5.000, e aí sim, dividir por 20, para obter o resultado correto, que é 750. Se, eventualmente, você fizesse 10.000 mais 5.000, e colocasse dividido por 20, o resultado seria 10.250, se não desse igual, tá? O que eu estou falando é assim, então, por isso que é bom a gente entender um pouquinho as operações, né, ó. Então, na calculadora, se a gente faz assim, ó, 10.000 mais 5.000, isso daqui tem que dar o igual, porque aí ele vai dar 15.000, e aí você divide o resultado, que é 15.000, por 20. Então, é como se você estivesse fazendo assim, né, ó, colocando parênteses, dá igual, divide por 20. Se você faz 10.000 mais 5.000 e esquece de dar o igual e coloca dividido por 20, olha só o que acontece, ele vai fazer 5.000 dividido por 20, e depois vai somar com 10.000. Ele vai ser feito, vai manter a hierarquia aqui, né, vai ser feito primeiro a divisão e depois a soma, tá? A hierarquia é essa, primeiro multiplicação e divisão, depois soma e subtração, tá? No vídeo anterior, a gente fez uma discussão sobre isso, ok? Então, cuidado aí também na hora de manipular a calculadora. Alguma dúvida? Ok? Então, esse foi de desigualdade, né, o lucro deve ser maior do que 10.000, então tem que ser vendida uma quantidade, tem que ser produzida, né, uma... tem que ser vendida, de fato, uma quantidade maior do que 150. Vamos, então, para o item, para o exercício 13. Então, vai, exercício 13. O custo diário de produção de um artigo é C igual a 2.000 mais 100x. X é a produção diária desse artigo, né? Sabendo-se que em determinado mês o custo oscilou entre um máximo de 40.000 e um mínimo de 20.000, ok? Em que intervalo variou a produção diária de x? Ou seja, se o custo variou entre um máximo de 4.000 e um mínimo de 20.000, vou colocar aqui, então, ó, o C entre... O C é o custo, tá? Que é dado por 2.000 mais 100x. Então, ele variou entre 20.000 e 40.000. Então, aqui, ó, menor ou igual, menor ou igual. Variou, a gente entende que ele pode alcançar o valor 40.000, né? Tá? E também o 20.000, né? Então, nesse mês, né, o custo teve uma variação entre 20.000 e 40.000, tá? Então, o x variou em qual intervalo, né? Qual foi a variação dessa... Desse artigo, né, que foi produzido? O custo desse artigo, tá? Então, vamos lá, ó. Qual foi a produção diária desse artigo, né? A variação. Bom, o que a gente faz é... O custo é dado por essa expressão aqui, né? Então, se eu substituir aqui, eu obtenho 20.000 menor ou igual a 2.000 mais 100x menor ou igual a 40.000. Ok? Bom, aqui, então, daria até para tentar resolver tudo numa pancada só, né? Mas a gente não tem pressa, então, vamos fazer primeiro esse pedaço e depois a gente faz esse outro aqui, tá? Então, primeiro, a gente olha aqui, então, 20.000 menor ou igual a 2.000 mais 100x. Ok? Então, isso aqui fica 20.000. Então, a gente obtém aqui 20.000. Vou passar para cá o 2.000 menos 2.000, tá? Menor ou igual a do que x e o 100 está multiplicando, eu passo dividindo. Tá bom? E isso fica, então... Ó, 20.000 menos 2.000 igual divide por 100. Então, isso aqui fica 180 menor do que x. Então, esse é o primeiro lado, né? Primeira variação de x. O x é o mínimo do x, né? Agora, vamos achar o outro lado. Então, fica 20.000 20.000, não. 2.000 mais 100x menor ou igual a 40.000 Estou olhando para esse outro lado aqui agora, tá? Então, isso fica 100x menor ou igual a 40.000 menos 2.000 Então, x é menor ou igual a 40.000 menos 2.000 dividido por 100. Tá? 40.000 menos 2.000 né? Vai dar... Dividido por 100 vai dar 380, né? Vamos conferir aqui. 40.000 menos 2.000 dividido por 100 isso aí x menor ou igual a 380. Então, qual foi a variação do x? Então, ó enquanto o custo vou aqui para esse cantinho então, enquanto o custo variou de 20.000 a 40.000 né? A produção diária do artigo variou entre 180 unidades e 380. Tá? Então, é só resolver um de cada lado. Tudo bem? Ok? Então, as vendas de uma empresa satisfaz a relação x menos 24 sobre 4 em módulo menor do que 1,6. Qual o intervalo de variação de x? x menos 24 sobre 4 em módulo menor que 1,6. Qual é a variação do x, né? Propriedade do módulo. A gente pode... o 4 né? É positivo. Então, o módulo de 4 é 4. Então, simplesmente x menos 24 em módulo sobre 4 menor do que 1,6. Tá? O módulo de 4 é 4. Então, isso aqui o 4 agora está dividindo. Eu vou passar ele multiplicando. Então, isso vai ficar x menos 24 menor do que 4 vezes 1,6. Ok? Tudo bem? Então, isso fica x menos 24 menor do que 6,4. Fiz aqui na calculadora. Tá? E agora? Qual é a variação do x? Então, vamos lembrar aqui no cantinho, né? A aula 4 que a gente falou de módulo, né? Então, a gente precisa lembrar essa questão aqui que é muito importante que quando eu tenho um número x menos um número fixado x₀ menor do que Δ, por exemplo, isso daqui significa, então, que x pertence ao intervalo de centro x₀ e raio Δ, ou seja, x₀ menos Δ x₀ mais Δ. Ou seja, o centro do intervalo aqui, então, é o x₀ e você deu um passinho Δ para frente, passinho Δ para trás, o x varia nesse intervalo aqui. Tá? Então, quando a gente olha para isso daqui, então, quem que é o x₀? O x₀ é 24, tá vendo? E o Δ é 6,4. Então, isso daqui implica que o x pertence ao intervalo, variou no intervalo de centro 24 e raio 6,4. Então, é 24 menos 6,4 24 mais 6,4. Ok? Então, x variou no intervalo 30. 30 não, né? x variou no intervalo. Vamos fazer aqui, então. 24 menos 6,4. 24 menos 6,4. Então, é 17. Então, é 17,6 e agora sim, né? 30,4. Essa vírgula aqui é que separa. Então, basta só a gente lembrar essa propriedade, né? Que x menos x₀ menor que Δ, o x₀ é o centro do intervalo e o Δ é o passinho para frente e para trás, né? Então, quando as vendas de uma empresa variou através dessa inequação, x variou no intervalo 17,6 30,4. Ok? Dessa forma, então, a gente resolveu a lista toda, né? Juntando com os outros dois vídeos, a gente tenha toda essa lista resolvida. 9 9 7 8 10 17 21